Fala aí pessoal, aqui é o Du e esse vai ser um vídeo de dica bem rapidinho que eu resolvi fazer porque eu vi uma coisa no mapa enquanto eu estava jogando, aí deu aquele estalo, né, deu aquela luzinha e eu resolvi fazer o vídeo para vocês com essa dica rápida. Bom, a minha dica é basicamente sobre essa aldeia que vocês estão vendo aqui, esse tipo de aldeia. O que essa aldeia tem de mais? Bom, ela tem todos os edifícios no nível máximo, inclusive a igreja no nível 3, a igreja também está no nível máximo. Bom pessoal, quando uma aldeia sem igreja tem todos os edifícios no máximo, ela vai ter 11.223 pontos no total. Então, quando um inimigo, um jogador experiente, né, vê no mapa uma aldeia que tem mais desses 11.223 pontos, no caso essa aqui, como a igreja está no nível 3, ela vai ter 11.237, que a igreja no nível 3 dá 14 pontos, eu acho que no nível 1 dá 10, no nível 2 dá 12 e no nível 3 dá 14, eu acho que é isso, não me engano. Mas, basicamente, quando ele vê a aldeia com mais de 11.223 pontos ali no meio do mapa, ele sabe que ali tem uma igreja, e se ele toma essa aldeia de você, o que que acontece? Você perde a igreja na província e, consequentemente, perde o bônus de fé na província. Aí você vai ter que fazer uma igreja voando em qualquer outra aldeia, que provavelmente vai estar cheia de tropas, então vai estar full de população, você não vai ter tropa, você não vai ter população, né, provisões para criar essa igreja e o cara vai arrebentar com você. Problemão, né? Pois é. Então, pessoal, eu vi isso aqui no mapa, vi um player com uma aldeia assim e resolvi fazer uma aldeia minha desse jeito para mostrar para vocês. Essa aqui, essa aldeia minha aqui, ela já tinha a igreja, mas o meu edifício principal nela estava no 26, se não me engano. Aí eu upei ele até o 30 para mostrar para vocês a ideia como um todo, né? Mostrar a aldeia mesmo, completona. Então, repetindo, essa aqui vai estar com 11.237 pontos, o cara que for me atacar, ele vê no mapa, ele pô, a igreja está ali, é naquela ali que eu vou arrancar o bônus de fé do cara da província inteira. Pronto, ferrou. Como essa aqui está no meio do mar azul, bom, dane-se, né, vou fazer para mostrar para vocês. Mas, a ideia é essa, né, não façam isso, é uma dubagem muito grande, né, é um mole que você dá muito grande, que você pode acabar pagando muito caro por isso, por causa das consequências, né. Todas as aldeias da província cheias de tropa, sem provisão para criar igreja, você precisa fazer uma igreja de qualquer jeito, e você não tem como por causa disso, porque o cara tomou a sua igreja na província, e você acabou se ferrando por causa disso. Bom, então evitem esse tipo de coisa, né, quando vocês estiverem mais para frente lá no jogo, e tiverem o pan das aldeias até as pontuações mais altas. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, foi rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o joinha aí, compartilhe com os colegas de tribo, e quem não é inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço, tudo de bom sempre, continuem jogando e tchau!